Oi gente, hoje eu e a Natália, a gente vai levar a Angel, mostra a Angel, a Angel para tomar a segunda dose da vacina dela, Angel. Então a gente vai levar ela e a gente tá indo no veterinário em Taka Saki, porque ganhou, não sei se dá para ver, dá para ver lá? Já não está vendo? Não, da banca. A gente quando comprou ela ganhou esse papel que ela vai ter uma quensa grátis e a vacina vai sair por metade do preço. Então a gente está levando ela agora lá para esse veterinário. Depois eu mostro para vocês quando chegarem lá. Hoje é segunda-feira, dia 28 de... dia de abril. São 9h50. Esse é o nave, por favor. Calma aí. Olha, vai fechar o farol. Vou ver se eu consigo mostrar direito um papel para vocês. aqui. Aqui, nesse papelzinho, ela tá com 100% de desconto e a primeira consulta. O primeiro te abriu ela grátis. tem 100% de desconto na primeira consulta. E aqui, a carteirinha do Rockendiano. Como ela é cachorro de porte pequeno, por mês, paga dois mil em cem, hein? aqui. E ela, todas as consultas, ela tem 70% de desconto. Então, olha aí, cadê? Mostro aqui. Então, é isso. Quando chegar lá eu mostro mais. Dei uma paradinha aqui nessas lojinhas aqui. Fui que a Índia tá com sede. A gente esqueceu a garrafinha de água dela, né, Natália. Então, eu comprei água. Essa água é para cachorro mesmo. Então, a água. E também como não tinha um potinho para dar, eu vou abrir um potinho e não reconheço. Tá? Dá água para ela. Tinha essa roupinha baratinha de cachorrinha. Por... não sei se dá para ver. Ah, 191. É uma camisetinha. E para Natália comer um salgadinho. De agarico. De agarico. Então, essa loja, se vocês quiserem, um dia eu venho aqui e gravo para vocês. Quem quiser, deixa no comentário abaixo. Tem bastante loja aqui. Então, é isso. Então, agora a gente vai ir lá para o veterinário. Chegamos agora aqui nesse veterinário. É a primeira vez que a gente veio. Gente, eu vou lá tomar sua vacina. Então, vou lá dentro. Vamos ver se eu consigo filmar lá. Como tá cheio lá, vai demorar uma hora. A mulher tá vindo. Vamos ver se eu consigo. Agora a mulher veio. Deu um papelzinho para preencher. Vai demorar uma hora, mais ou menos. Gente, eu... Porque é perguma e esse saco. Precisa que parada já. Então, quando a gente entrar eu mostro mais. Já passou uma hora. Então, a gente entrou. Vai esperar ser chamada. Já estamos aqui mais ou menos uns 20 minutos e ainda nada. E a Natália vai pegar a água para ela. Eu acabei apagando a gravação e só sobrou essa foto dela tomando vacina. Mas ela se comportou bem e fez tudo direitinho. Acabou agora a consulta dela. Ela tem que passar esse remedinho. Esse creme notificado da vacina dela. Vou dar uma cardinitinha. Esse daqui e daqui. A vacina e o creme deu 5.924. Isso porque ela ganhou 50% de desconto. E aqui é a espapelada dela. Carturinha dela. Então, esse agora a gente vai embora para comer. Ah, esse aqui é ouro de graça. Então, vamos comer agora no Mac. Até daqui a pouco. Chegamos aqui no Mac. E eu tenho esses cupons aqui de desconto. Então, eu vou pedir esse aqui. Sanduíche de abacate. Está 720. Vem uma batata e um suco. Dá mais ou menos uns 16 reais. E a Natália vai querer esse também de abacate só. Porque com frango é com hambúrguer. Então, vamos entrar lá para pedir. E esse sanduíche de abacate é meu. A gente vai tentar ir para o cachorro. Porque está muito calor para deixar ele ir no carro sozinho. Você fecha ele e vamos. Antes que alguém venha. Mãe. Vai, vai ver. Calma aí, mãe. Acho melhor não entrar com o cachorro. Então, vamos entrar. Vamos entrar. Vou pegar um sumitivo. Que eu vou pegar um... Arrepicente não. Vai, vai, vai. Isso é um... Tem que ser cuidado para o cachorro. Aqui tem que ser cuidado com as crianças? Oi, o que é isso? Oi, o que é isso? O moço, a gente está aqui. O chuteiro, pode ser? O que é o nome? A chuteiro, a chuteiro Pode ser? 1400 euros Agora estou esperando a mulher fazer o lanche Estou gravando um pouquinho para vocês Como é o lanche, por exemplo A média de semana está vazia Então esse aqui é o nosso pedido O chisuca aqui de kiwi Que a Natália pediu Só o seu canuto Nossa, tô morrendo fome Também já é uma e meia Esse aqui é o meio de abacaxi Aqui dentro tem a batatinha E o sanduíche Esse aqui é de Tique lá embaixo Pega aquilo aí Abre o seu pão Para não gravar Vira ele certinho A mulher colocou tique Nesse pão aqui O tique Abacaxi e queijo E melhor A batatinha do McDonald's Jura pra eu gravar o meu Esse aqui é o que tem Bacon, hambúrguer Maionese E esse molho de wasabi Claro que não seja muito ardido Então agora a gente vai Comer Espero que vocês tenham gostado Desse mini vlog E até o próximo Quem gostou dá um joinha aí Tchau E é gostoso? Uhum Tá bom Então agora eu vou comer Tchau gente Só pra falar Sanduíche de carne Com abacaxi é gostoso Mas o de Chicken eu gostei mais E esse suco aqui De abacaxi É muito bom Quem mora aqui no Japão Recomendo experimentar Porque é tudo Edição limitada Agora sim Bye 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 Tchau Tchau Tchau